Bem-vindos ao podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime. Fala-vos, Hélder Fraguas, os meus respeitos, saudações jurídicas. Hoje gostaria de vos falar sobre um crime ocorrido em Lisboa, um assassinato que sucedeu no Hotel Coríntia. O Hotel Coríntia é um hotel dos mais luxuosos de Lisboa, tem naturalmente 5 estrelas, localiza-se muito perto do Jardim Zoológico. É um hotel que eu frequento habitualmente por vários motivos. Por um lado, realizam-se lá as reuniões que correspondem a jantares do Lions Club Lisboa Mater, o mais antigo da Península Ibérica. Também as reuniões do Rotary Club Lisboa Centro, um dos vários da capital portuguesa. Tenho ido lá a vários eventos, designadamente a uma recepção da Embaixada de Malta e é realmente um espaço muito agradável e também, obviamente, um local de alojamento dos mais procurados por quem nos visita. Pois acontece que dispõe de vários restaurantes de grande qualidade e isso eu posso testemunhar, porque efetivamente tenho jantado lá várias vezes e a dada altura colocou-se a questão de recrutar um chefe de cozinha e foi efetivamente escolhido o chefe Kadar, um senhor que contava já 53 anos de idade e que tinha uma vasta experiência em inúmeros restaurantes de luxo, sobretudo em unidades hoteleiras por toda a Europa. E o chefe Kadar muda-se para Lisboa com toda a sua família e, efetivamente, introduz ali um menu muito requintado, mas, obviamente, numa cozinha de um hotel, há uma série de colaboradores e, entre eles, contava-se o César, que era copeiro, que também já tinha alguma experiência profissional em cozinhas de hotéis, nessa qualidade, de copeiro, o César tinha 32 anos. Dizem que o ambiente de uma cozinha de um restaurante e, em particular, de uma cozinha grande, como as próprias dos hotéis, é um ambiente tenso, é um ambiente em que há stress, em que se ouvem gritos, em que as opiniões são debatidas de uma maneira muito viva, em que as ordens são transmitidas de um modo muito autoritário e a verdade é que o César ficou ali desagradado com o chefe Kadar e, infelizmente, foi buscar uma faca. Realmente, a cozinha de um restaurante, a cozinha de um hotel é um local perigoso porque tem estas armas brancas por todo o lado, suponho eu, e ele foi buscar uma faca que não foi escolhida ao caso, que tinha quase 25 cm de comprimento e atingiu à traição o chefe Kadar, atingiu com três golpes na zona do peito, abordando-o de costas inicialmente, depois de frente e provocou imediatamente a morte daquele que era o seu superior hierárquico e o responsável pela cozinha do hotel. Entretanto, o César não fugiu do local onde se encontrava, refugiu-se ali numa dispensa, não sei se propriamente alguém terá detetado que ele estava ali ocultado ou não. A verdade é que, curiosamente, com a vítima deitada no chão, com o assassino escondido na dispensa, o serviço continuou, é um pouco estranho, mas a verdade é que os empregados de mesa continuaram a servir os comensais, os hóspedes que frequentavam o restaurante, continuaram a ser preparados pratos. A primeira corporação policial a chegar ao local foi a PSP e só nessa altura é que, efetivamente, cessou o serviço do restaurante e, efetivamente, depois veio uma unidade de elementos da polícia judiciária, elementos que se encontravam de piquete e de prevenção, naturalmente que quer inspetores, quer especialistas e o César acabou por ser localizado e detido. A questão que aqui se colocava era esta. É que, para além de poder ter havido ali um certo desagrado por parte do César relativamente ao chefe Kadar, a verdade é que o César já tinha um historial de consumo de estupefacientes de drogas, já tinha também registros de consumo excessivo de álcool e isso afetou profundamente do ponto de vista de saúde mental. Ele é levado para um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal. Esta questão da saúde mental, esta questão da psicose que afetava o César não foi abordada nesta diligência inicial. Ele é colocado em prisão preventiva para aguardar o seu julgamento e é encaminhado para o estabelecimento prisional de Lisboa, para a chamada penitenciária que se localiza na rua Marquês de Fronteira, muito perto do Palácio da Justiça, não muito longe dos armazéns ao corte inglês. Isto passa-se o crime em 22 de novembro de 2014 e a verdade é que infelizmente quatro meses depois, já no ano de 2015, o César tem ali uma recaída e estes sinais da sua doença mental voltam a provocar uma tragédia enorme. Quando ele partilhava a cela 47 com o Manuel, um companheiro de cela, e à noite, quando os dois se encontravam encerrados na cela, efetivamente ouve-se ali um grito, socorro, cela 47, mas na realidade depois há uma voz que diz, não se passa nada, e só na manhã seguinte é que ao ser aberta a cela onde se encontravam quer o César, quer o Manuel, é que o guarda que utilizou a chave para destrancar o acesso ao alojamento, detectou que o Manuel já não tinha vida. O Manuel tinha sido a segunda vítima mortal do César. O César, em pleno estabelecimento prisional, tinha assassinado o seu colega de cela com recurso aos lençóis, tinha enforcado o seu colega de cela e tinha mesmo depois, talvez, pós-morte, causado alguns ferimentos com soluções de continuidade. De maneira que, em face desta tragédia, a verdade é que ele é encaminhado para o estabelecimento prisional de Monsanto, onde fica numa cela individual, é que, efetivamente, a penitenciária e o estabelecimento prisional de Lisboa é uma cadeia construída no século XIX e segue a arquitetura do modelo de Filadélfia, que é inspirado num sistema de redondo panóptico criado em 1785. A arquitetura é radial, portanto, o edifício tem o formato de uma estrela, o redondo é, efetivamente, um pequeno edifício circular, envidraçado e depois há uma série de aulas que acabam por configurar os raios de uma estrela. Ora, isto, no século XVIII, no século XIX e até mesmo no próprio início do século XX, permitia que o carcereiro, estando no redondo, pudesse observar as várias alas, os vários corredores, bastando que se deslocasse em redor deste edifício central envidraçado, o que permitia concentrar um elevado número de prisioneiros em celas coletivas, em camaradas, só que, obviamente, é um modelo já muito ultrapassado e completamente desadequado aos tempos atuais, aos tempos do século XXI, tendo este crime ocorrido o primeiro no Hotel Coríntia, em novembro de 2014, e o segundo já no estabelecimento prisional em 2015. Relativamente ao primeiro crime, o César é levado a julgamento e é condenado a 11 anos de prisão, mas a verdade é que depois o Tribunal da Relação de Lisboa conclui, e a meu ver bem, que o César estava numa situação de inimputabilidade, numa situação em que não conseguia avaliar o que fazia e, portanto, aquilo que se justificava não era uma pena de prisão, mas sim um internamento psiquiátrico. O julgamento é anulado, é repetido e, efetivamente, no segundo julgamento, ele é condenado a uma medida de segurança, medida de segurança essa que naturalmente consistiu no seu internamento em unidade psiquiátrica. No que respeita ao segundo crime, que poderia muito bem ter sido evitado, o crime que vitimou o Manuel, o recluso que era seu companheiro de cela, a solução foi exatamente a mesma, o César estava também numa situação de inimputabilidade e, obviamente, que a resposta que se impunha era a do internamento, porque ele é um doente mental, mas não é um doente mental qualquer, ele, César, naturalmente, não é um doente mental qualquer, é um doente que sofre de uma psicose e é um doente que é perigoso e, portanto, impunha-se uma privação da liberdade durante o tratamento respectivo e essa é a reação que a lei prevê para casos como este. Falou-vos, Hélder Fraguas, eu peço imensa desculpa, bem hajam. Muito obrigado por escutarem o podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime.